Música 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 Olá pessoal do meu gostei do meu vídeo hoje Estou aqui então, eu sou o vídeo de volta no dia de teatro e para a sua história vamos chegar aqui no esquema Radical né? Vamos fazer então aqui uma menção com o Zé da Pesca né? Ele sempre fica por ali cara Isso aqui foi radical O pessoal está muito radical hoje cara Vamos chegar aqui na missão em fazer, meu Deus do céu As vezes eu falo uns besteira aqui Dá vergonha ali né? Não sei cara Eu não sei o que eu fiz errado na minha vida passada para você, Ray, você é 40 anos e você não tem ideia o que realmente está acontecendo Eu não sei como você chegou tão longe Eu não sei como alguém não colocou uma bolha em sua mãe, Teresa... Ei, cuidado com a boca, Leon Eu não acredito que estamos com essa conversa O que? Você irá ir para a mamãe? Você irá ir para a mamãe? Você irá ir para a mamãe? E aí, Tony! Freeze! Boa! Sua! Boa! Boa, boa em meu encontro, a senhor Hip ele vai te sentir que eu faça tudo de crer Tony Cipriani e Ray Michalski Ele está conosco Ei, nós vamos lutar contra o crime orgânico Agora você vindo para o provincia e escrevemos um papo você vai aí Vamos lá, Tony People onu é mal Estou indo E fazer um massacre Né, que a gente vai usar a katana A gente não pode usar nenhuma outra arma Essa missão é muito massa Não é uma missão difícil Mas é uma missão elegante, né Vamos descer aqui, ó Já tem uns carinha aqui, ó Aí a gente vai chegar na elegância, né Eles não estão de armas também, tá Porque, né Ai, meu Deus do céu Esse aí já era Vamos eliminando os daqui, ó Tem um aqui Vamos matar E tá tipo um facão Ó, opa aí Tá com facão, tá vendo Só que a katana é mais elegante Olha que golpe Quem entende Ai, cara, radical Vamos subir aqui Vem cá, animal Vem cá, cara Na ilhazinha Só espionando, né Os crush passar Tô ligado Vamos passar nessa água aqui Será que ela é molhada? Nossa, hoje eu tô muito piadista Vamos Morreu Nossa, aqui é negativo Ô, ô, ô Animal Respeita Eu tô com a katana, hein Morreu, cara Só na elegância Vamos matar esse outro aqui Ó Hoje a gente vai fazer as missões Tudo com o Zé da Pesca ali Tá Porque a gente quer terminar logo, né As missões com ele Ô, mano Morre aí Ô, ô, ô Respeita que eu tô brincando Com teu amigo A galera aqui é um pouco deselegante, né Tem uma anta aqui, ó A gente tem que matar 20 A gente já matou 9 10 Praticamente já Então tá bem tranquilo, cara Morreu Ah, morre É, como é que fala? Tá gravando? Morre, diabo Ai, cara Vamos matar esse Cara aqui O que que é isso? Gente A galera tá muito ninja ultimamente, né Eu queria ser esse cara Assim, na vida Que pula Dá molesta Ai, meu Deus Seu cara bugou Ô, mano Ô, ô Não me... Ai, ai Ai, ai Ai, sai daqui Calma, calma Eu não posso ficar fechada, não Porque senão... Né Morre Ah, morre Morre, mano Sai, Tony Pula Beleza Cadê o cara? Aqui Ô, animal Volta aqui Eu vou correr Sabe como é que é Vem cá, anta Me respeita Não, não, não Tá vindo muita gente aqui Tem muita gente aqui Vaza, vaza, vaza Eu só preciso matar mais... Né? Quatro Você não sabe contar, cara Às vezes Morreu Aqui vai... Ô, mano Respeita Não Ainda bem que o colete aqui Não serve só pra bala, né O cara também vai, cara Ah, não Não, Tony Não Que que é isso, Tony Não sabe usar a espada mais, não? Ah, cara Tem que chamar a Michonne mesmo O negócio tá horrível aqui Morre, mano Ô, ô Animal Fica quieto Que cara deselegante Ai 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 Calma Só falta esse Morre Aê, mano Na elegância A gente ganhou uma nova roupa A gente vai usar no próximo vídeo Vocês sabem, né Se for ridícula Principalmente Enfim Uma missão muito elegante Muito fácil até, né Tranquila Eu perdi o colete todinho Porque não consegue Eu vou pegar outro colete Pra gente fazer, então A pescaria ali, cara Olha Olha Que radical, hein Olha Olha Esse aqui foi radical, cara Esse foi Vamos fazer, então Uma transmissão aqui, cara Direto Hoje a gente tá muito, né Meu Deus Outro negócio de gangue Tá, cara Vamos lá, então Tretar com os caras Então a gente vai ajudar Os amiguinhos Eu lembro dessa missão, cara É um pouquinho Mais complicada Que essa que a gente fez Enfim Vamos pra lá Vamos eliminar, né A galera A galerinha Tem uma missão Que a gente faz com esse cara Que a gente tem que Eliminar, tipo Uns caminhões E eu lembro Que essa missão Do Reginaldo, cara Eu não sei se vai ser a próxima Eu tô torcendo que não seja Deixa ela pra outro dia Porque hoje eu tô muito radical Cadê? É ali Beleza, vamos lá É do lado da Monation Essa missão É, olha ali, ó Eu lembro dela Ela tem um pouquinho de rage Ela não é tão simples Assim também, não Mas, enfim Vamos descer aqui É, dentro da... Não, cara É no bequinho aqui Às vezes a gente não consegue, né Vamos com a nossa M4 aqui Elegante Olha ali, ó Ó, o crushzinho Olhando pra você ali É sorrindo Vamos lá E os amiguinhos aqui Já tem uma zanta aqui Vamos usar uma shotgun Porque... Né? Na elegância Cadê os caras? Ah, morre Morreu Vamos pegar aqui Uma missão de grátis Ai, morreu ainda não Morre Ai, Tony Presta atenção Ai, 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 ai Calma, ainda falta um cara ali Que isso? O que que tá tirando em mim? É o cara ali na frente Só pensei que tinha gente aqui atrás já Ah, mano GTA... Até com os 10zinhos GTA é pervertido Rockstar, sei não Cadê? Morre Beleza Ah, eu vou ali Já volto Ah, não, 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 não Rápido Rápido, Tony Rápido Rápido Vai, mano Me ajudem Ou façam alguma coisa Façam Ai, morre Cadê? Morreu não? Vem, mano Atira de novo Tony Beleza Limpe o caminho Ah, só tem que limpar Até a ambulância Você me ajuda Vamos, gente Vamos, Rosanta Ai, 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 ai Chegou Não, 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 morre Morre, morre Ah, não, não, não Que isso? Tiraram a metade Ah, me ajuda Opa, aqui Vocês também fazem vários nadas, né? Vamos pegar aqui uma granadazinha de grátis E vocês fazem nada, mano Na moral Me ajuda aqui Vamos lá, cara Eu vou usar a bazuca mesmo Não, 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 não Ah, por que eu fiz isso? Foi reflexo Ai, que medo da bexiga, velho Foi reflexo Nossa, que inutilidade Eu fiz isso aqui Perdi uma Ah, mano Me ajuda Ai, morre Tá, a gente tem que limpar Eu tô pensando em Que fia da mãe Que eu não lembrava dessa anta aqui Nossa, cara Eu vou falhar a submissão Não Ai, ai Quase me atropelou Que fia da mãe Calma aí Sai, sai, sai Olha isso A minha vida, mano Eu tô ferrada Como é que eu vou Isso, antas Façam alguma coisa Sejam em minas Vamos Eu não sei o que fazer Vamos com a arma mesmo Não sei, cara Eu queria pegar a sniper aqui Me atrapalhei toda Perdi um monte de vida Isso vai dar muito errado, cara Não Vamos Tentar usar a sniper aqui Pra eliminar aquelas duas antas Que tá lá, ó Cadê? Ali, ó Rápido, rápido Antas aqui Vem uma motinha Dá uma molesta aqui Bota ali Já ajuda, né Beleza É o que dá pra gente limpar Com a sniper Vamos com Uma shotgun Tem um cara Embaixo aí Mas pelo menos tem um colete Morre Eu? Morreu não Morre Tony Rápido, Tony Morreu Joia Tem mais dois caras ainda Vamos devagarzinho Morre 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 Beleza Já era Será que tem mais? Só tem aqui esse da frente Eu acho, né? Vamos fazer o seguinte Já vamos O Shakira aqui, cara Ó Vamos troca de arma Aê Aê Ah, mano Tranquilo Aqui já era Ó, beleza Vamos lá encontrar a ambulância Foi por pouco, hein? Eu fiz muita cagadinha também Nessa missão De nada, cara A gente é amiguinho Né? De nada, mano Que é Radical Vamos pegar aqui a motinha E fazer mais uma missão, né? Agora a gente tem que fazer a missão Com o padre Shakira lá Porque não apareceu mais nenhuma missão Mas vai ter sim missão Com o Zé da Pesca ainda, cara Vamos Comprar aqui um colete Na Monation Porque, né? E eu vou pegar uma vida Lá na casa Porque eu lembro Dessa missão do caminhão A gente não fez essa missão ainda Vamos pegar aqui Ah, mano Eu não vou nem comprar, cara Não vou comprar nada, não Só vou comprar o colete mesmo Então A gente tem que fazer Essa missão ainda do caminhão Eu acho que a gente Vai receber um telefonema, né? Com certeza Estilo GTA, cara Vou salvar aqui Porque sabe como é que é Ué, moça E a gente já Volta depois do Reclame do Plim 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 Foi engraçada essa Vamos Vamos pular aqui, ó Ó Eita Esse é o estilo ET de chegar Quando você marcar um encontro com o Crush Você chega assim, entendeu? Ah, mas eu não tenho um carro Nem motinha Faz o que? Chega caindo no chão É estilo, cara Vai chamar a atenção, né? Vamos lá, caralho Meu Deus, chegou a missão Foi só eu falar dela, né? Eu tô muito triste Vamos lá, cara A gente tem que destruir Então, uns carrinhas Os caminhões Pra... Destruir esse caminhão Né? Nossa, cara Nossa, cara Essa missão A gente destrói o caminhão Vem nível de procurada Porque tu tá atirando no caminhão E dificilmente tu vai atirar sem ter nenhum policial por perto E vê uns caras atrás Indo de carro Atrás de tu Olha, é um inferno Tem cara em cima do caminhão Atirando em tu Essa missão é a Shakira E a gente tem que eliminar os dois caminhões Antes De chegar no local, né? Então a gente tem um tempo limitado Pra fazer isso E é pouco tempo mesmo Então eu tenho que correr aqui Vamos agilizar aqui Eu não sei que caminhão Eu vou primeiro, cara Como é que eu vou fazer essa missão, hein? Vamos um Shakira aqui, cara Eu acho que eu vou falhar ela Mas ok Vamos lá tentar Vamos lá tentar Vamos Arrudear pra cá Vamos lá Vamos embora Vamos botinha Vamos botinha Nossa, que arrudeio do caramba Eu fiz aqui, hein? Se não gosta de ficar arrudeando Não tá dando certo, não Eu, hein? Vamos correr aqui, cara E arrudeando, pra quem não sabe É dar a volta, tá? Porque Eu sempre falo que tem gente que não sabe, né? Aí fica com o Reginaldo Desce Eu vou fazer assim, ó Ó Vem cá, ET Aparece Morreu Já tá, cara Destruiu Ó, ó Chegou os caras do carro, mano Ai, meu Deus do céu Vai, 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 vai Corre, corre, corre Corre com a motinha Ele vai chegar lá já O tempo é muito curto, cara Ai Ai, na contramão Vida louca Que radical Episódio radical, hein? Esse aqui foi, cara Vamos lá Vamos encontrar O outro carrinho lá Eu sempre falo o significado das coisas Porque muita gente não sabe, né? Aí fica com o Reginaldo, cara Como eu falei agora há pouco Aí eu repeti Porque vai que você não ouviu, né? Vamos lá Ai, meu Deus do céu Vamos indo Sai da frente, animal Presta atenção Opa, vamos descer aqui Vamos descer aqui Pra gente pegar ele Vamos descer aqui Vamos descer aqui Não, não, não Passou, passou Anda, 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 Tony Vamos assim, ó Vamos assim, ó Ó, ó Ó os carinha ali em cima Ó, ó, ó Vai, 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 vai Atira Não, não Chegou os caras Chegou os carros Ai, meu Deus Chegou logo dois Não, ai Ai, filha da mãe Ó, pra aqui Vai explodir o bagulho lá Vai explodir Aê Pega, pega a motinha Pega o beco Pega o beco Pega o beco Ai, sai da motinha Sai da motinha Ai, cara, conseguimos De primeira Nem passei sufoco Filha da mãe Nem passei sufoco, né? Foi até que tranquilo, cara Foi até que tranquilo E tá aí, então, galera A gente faz três missões Na elegância Mostrando que a gente tem habilidade Quem será que é? Vamos ver, vamos atender Sim Ei, cara É um cara difícil É o McCaffrey Os fãs já se acertaram com o seu bote, Salvatore E eles estão realmente assustados Ele vai pegar o calor Para cada crime Nesta cidade Então, nós nunca nos conhecemos Entendeu? Beleza, cara Eu acho que agora a gente terminou, galera As missões dele, hein? Desenho da pesca É isso Vou salvar o jogo Deixa aquele like, aquele favorito E a gente se encontra, então, no próximo vídeo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau